Fala galera do Mó, beleza? Aqui é o Drunk Más com vocês, trazendo mais um episódio de Far Cry 3, cara. Bom, e é o que eu falei, eu voltei pra... pra... pro Outpost, eu fui pro Outpost aqui, peguei a... as minhas armas e tudo, né, e embarou o tempo. Agora eu fiz uma mudança, cara, eu estou... deixa eu ver se eu volto um pouquinho aqui, ó, só pra ver se... Ah, ele não deixa, não deixa. Ó, eu estou com uma 12, cara, isso aqui é uma arma especial, tá, que tu libera, fazendo algumas coisas do game aqui, e eu vou dar uma testadinha nela, tá, não sou muito fã de 12, mas é aquela coisa, vamos testar, vamos trazer coisas diferentes aqui pra vocês verem. Agora vamos... vamos ir... para o tempo. Preciso de comprar um colete, mas... acho que não vai precisar, vamos... vamos ver, ó, pera. E aí, galera? Colé? Opa! 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 Lemcus! O水 muda coming from the land of the dead... Brought your souvenir? É hora. Beleza. Isto é uma bebida para a malha. Só o forte foi sobreviver. Doideira xerali! Que tipo de homem eu amo? O que é essa, Manoloca? Seu sentimento é implodido por nós. Você põe seus passos, em vez de suas próprias instâncias. Mas você sente o fogo. Tantas vezes que essa louca me deu uma coisa para beber. Eu fiquei mais louca que não precisa ser de patinete. Olha isso aí. O que é essa coisa? Amém? Oh, no... Oh, no! Oh, oh, no! Isso aí vai? Que é o meu caminho? A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL